Música Seja louvado ao nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre que seja Salve Maria Salve Maria Salve Maria Salve Maria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele nos convida ao banquete do reino, onde não há privilégios, mas privilegiados, os pobres e necessitados. Jesus, mediador da nova aliança, com carinhas, preparou uma mesa para nós. Nós, iniciando uma verdadeira vida, passamos dela a base de nossa vida. Fiquemos de pé, com fé e esperança, com os meus corações, saudamos a posição de entrada, atos, prioritas, ministros, liturgistas, o presidente da Associação, Fábio Guento, enquanto ouvimos o canto de ele. A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje é um clima gostoso para ficar na cama, não é? Uma pipoquinha, e quem sabe até o nosso programa favorito Eu até pensei que nem em casa não venha nessa missa, não é? Mas o homem e a mulher que ama de facto o Senhor Não pode deixar que o frio impeça o seu contato com o Senhor Não permite que a preguiça e ou os atrativos deste mundo lhe desviem do caminho E essa pessoa é você que está aqui na igreja, diga amém Amém Obrigado Senhor Jesus Porque a sua mão sempre me segura Nos momentos de fraqueza Ela me ergue no chão Muito obrigado Senhor Jesus Louvado seja o Teu nome Senhor Jesus Louvado seja o Teu nome Adorado seja a Vossa Majestade Adorado seja a Vossa Majestade Nenhum no dia do Senhor Nós queremos consagrar a nossa semana Naquele homem que está lá Jesus Nas suas mãos e no seu coração Mácio e oriente Quando nós colocamos Jesus no centro da nossa vida Eu ligarão ao meu irmão e irmã Todas as portas estarão abertas E todas as forças ocultas Negativas e ruins Cairão no terra E a sua semana Tenho certeza Vai ser uma semana vitoriosa Amém Amém A presença desse Deus entre nós Essa presença que jamais nos abandona A sua força onipotente O seu reinado O seu poderio entre nós Cantando-se na da cruz Porque Deus nos cria Deus nos salva Deus nos fortalece E nos vivifica A Santíssima Trindade Eta a sua mão ao céu E cambe Diga vem Senhor Jesus Vem Deus Criador Vem Deus Salvador Vem Deus Vivificador Espírito Santo Com a vossa mão E com a vossa unção Tornar este lugar O santuário Onde nós Os possamos adorar Em espírito E em verdade Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Estamos aqui Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Estamos aqui Para adorar Para adorar A dele de novo Coração De braços e ritos No gesto de amor E adoração Para adorar A dele de novo Coração De braços e ritos No gesto de amor E adoração Ah, Emmanuel, voar, voar, agora, Emmanuel, voar, voar. Ah, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus vosso Pai, na comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nós tenhamos o amor de Cristo. Não desde nenhuma pessoa hoje aqui na igreja com a fita do Sagrado Coração de Jesus. Mas hoje, primeiro domingo do mês, normalmente é conhecido como também o domingo em que nós colocamos em destaque o Sagrado Coração de Jesus, porque é justamente nessa primeira semana que acontece a primeira sexta-feira do mês. O dia consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, manso e humilde. Olhem para aquela imagem do Sagrado Coração de Jesus. Imaginem Jesus com o seu coração ali, em uma das suas mãos, e justamente está apontando para este coração, para nos indicar que daquele coração, Deus fez sair a sua misericórdia, a sua ternura e a sua vontade. Daquele coração, Deus fez sair o seu amor para todos os seus filhos e filhas. Para que daquele coração, você possa saborear o quanto Deus é bom, o quanto Deus passa por cima dos seus limites, o quanto Deus passa por cima das suas fraquezas, o quanto Deus vai até lá no fundo do poço, onde o pecado lhe levou, onde o orgulho lhe levou, onde a suberta lhe levou. O Senhor vai ao encontro da sua casa e da sua família para restaurar tudo por meio daquele coração. Meu irmão, meu irmão, eu não conheço um coração que nos ama tanto e que faça tanto por você e por mim. Um coração que, humanamente falando, nos leva a fazer várias interrogações. Mas por quê? Senhor, por que sou eu, nesta noite, estou aqui? E por que, Senhor, a nossa querida Cecília está lá no hospital, gemendo no leito da dor? Por que essa pessoa está lá, passando por essa necessidade, por essa situação e eu estou aqui? Será que eu mereço? Será que eu mereço estar aqui, Senhor? Será que eu mereço que a sua ternura e bondade me cubra ao mesmo tempo? Eu sei que eu não mereço, Senhor, por isso a mim cabe simplesmente decorar a minha dor? A mim cabe simplesmente dobrar os meus joelhos e dizer, Senhor, se de um lado eu os louco, os agradeço por esse gesto, do outro lado eu venho suplicar o perdão, a misericórdia e a trafora. Por isso o Senhor, com a tua mão, toca em mim. E com a água que sai do seu lato aberto, porque essa água continua a sair. Não saiu só aquela primeira vez, quando o soldado feriu o seu coração com a lança, mas esse coração continua sangrando, continua derramando a vida, continua sedando a todos nós. O sangue continua saindo e a água continua saindo também desse coração, cada vez que eu caio no pecado. Por isso, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas tenho compaixão dele. Lá, eu vou ficar. Perdoe todos os meus pecados. Eu quero acertar. Eu quero continuar lutando. Eu quero continuar pacificando a minha casa e a minha família. Eu quero ser um canal de graça e bênção para a minha casa, para a minha família. Eu quero ser uma ponte. Eu quero fazer com que todas as pessoas que estão na minha casa, sejam pessoas felizes, alegres. Sejam pessoas generosas. Sejam pessoas realmente pacificadas e pacificadoras. Tenha graça, Senhor, desde o meu começo. Recomence a sua vida, Senhor Francisco, do seu aniversário. Recomence a sua vida. Chama pelo seu aniversário. Dona Ivonete, pelo seu aniversário. E tantas outras pessoas que celebraram seus aniversários, esta semana, por todas as graças recebidas, Senhor, e por todas as nossas ingratidões diante dessas graças recebidas, Senhor, nós queremos nos prostrar e dizer, tenha compaixão de nós, porque somos pecados. Quem quiser ficar de pé, pode ficar de pé, quem quiser ficar de joelhos, pode ficar de joelhos. O mais importante é que cada um de nós tome consciência de que nós não merecemos a vida do Filho de Deus. Mas, mesmo assim, Ele passou por cima dos nossos limites e deu a sua vida por cada um de nós. Conheço um coração tão assumido de sereno Que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos Quem tem o dom de amar e sabe perdoar Quem deu a sua vida por cada um de nós. Quem deu a vida para nos salvá-la Jesus, manda teu respiro Para transformar meu coração Jesus, manda teu respiro Manda teu respiro Para transformar meu coração As vezes o meu peito Basta um coração de perna Manda teu respiro Marro lá pro filho sem vida Mandei dentro de mim Manda te aberta Manda te amarrar Não quer saber te amar Que sabe perdoar Manda te amarrar Manda meu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda meu Espírito Para transformar meu coração Uma água glorifica E restaura-me de novo Serás o nosso Deus E nós seremos o teu povo Derrama sobre nós A água do amor O Espírito de Deus Nosso Senhor Jesus Manda meu Espírito Para transformar meu coração Jesus Manda meu Espírito Para transformar meu coração Senhor Que o vosso Espírito transforme meu coração Senhor Que com a força da água que segue do vosso lado Lá vai-me glorificar-me por inteiro Pois eu quero ser um homem novo E uma mulher nova Por isso o Senhor 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 Cristo Tende piedade De nós Senhor Tende piedade De nós Senhor Tende piedade Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós. Perdeu os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma das coisas que nós precisamos agradecer é o verdadeiro de Deus. E essa verdade nos chama à vida, que nos faz participar do banquete dos filhos e das filhas. E dentre este banquete nós queremos comemorar a vida de São Francisco. Pode vir para cá, por favor, São Francisco. A vida da Dona Lívia, por favor. Dona Lívia, vem para cá, venida. A vida da Dona Ivonete, por favor, Dona Ivonete. Queremos participar da sua alegria. A vida da Dona Xanda, por favor, Dona Xanda. Há um aniversariante por ali, não acho que eu não tenha citado. Por favor, se tiver um aniversariante. Se não estiver, não houver mais nenhum aniversariante. Nós queremos louvar a Deus. Bem-vindos a pela vossa vida. Dizer que bom que vocês fazem parte desta comunidade. Que bom que vocês fazem parte desta família. Que bom que vocês quiseram ser membros do pauta. Você também está aniversário? Essa parou hoje é de suíta. É, mas podemos já remunerar hoje por aqui. Que bom que vocês fazem parte desta família. E queremos partilhar com vocês a alegria que um dia os nossos familiares sentiram ao virem para este mundo. Quanto é que vai ser que fazemos? Hoje é dia 24. Dia 24. Fica aqui, vamos comemorar. Vamos cantar o glória. Vamos cantar um parabéns para este pessoal aqui que está de aniversário do dia de hoje. Vamos cantar um parabéns para este pessoal aqui que está de aniversário do dia de hoje. Parabéns para este pessoal aqui que está de aniversário do dia de hoje. que está de aniversário do dia de hoje. Nós veremos na segunda leitura. Acorde daqueles que vieram da grande tribulação, banharam as suas vestes e as alvejaram usando o sangue do poder. E hoje cantam com os anjos e os santos ou glória a Deus. Por isso, vamos fazer subir os nossos pés, as nossas mãos, todo o nosso corpo para o céu. E unamos a nossa voz, a voz dos anjos, para provar, bem dizer, adorar a Deus. Nesse cântico cristológico, o glória a Deus nas alturas. 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 de pecado está enraizada nele e ele não compreende o homem inteligente reflete sobre as palavras dos sábios e como o vento atento deseja sabedoria, palavras do Senhor graças a Deus com carinho preparastes uma mesa para o pobre com carinho preparastes uma mesa para o pobre os juntos se alegram na presença do Senhor ressuscitam os satisfeitos exultam de alegria cantai a Deus a Deus no vai cantai o salmo ao seu nome o seu nome é Senhor exultai diante dele com carinho com carinho preparastes com uma bênção para o pobre dos órfãos e meu Pai e das viúvas protetor é assim o nosso Deus em sua santa habitação é o Senhor que dá a briga dá um lar ao desertado que liberta os prisioneiros que os saciam com fatura com carinho preparastes com carinho 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 derramastes lá do alto uma chuva generosa e vossa terra vossa herança já cansada renovastes e ali vosso rebanho encontrou sua morada com carinho preparastes nessa terra para o pobre com carinho preparastes com a bênção para o pobre com carinho preparastes com a bênção para o pobre Leitura da Carta aos Hebreus Vós não vos aproximastes de uma realidade papada Fogo ardente e escuridão, trevas e tempestades Som da tropeta e voz poderosa Que os ouvintes suplicaram não continuasse Mas vós vos aproximastes do monte de Sião E da cidade do Deus vivo A Jerusalém Celeste, da reunião festiva de milhões de anjos Da Assembleia dos Primogênitos Cujos nomes estão escritos nos céus De Deus, o Juiz de todos Dos Espíritos dos Justos que chegaram à perfeição De Jesus, Mediador da Nova Aliança Palavras do Senhor Graças a Deus De Perno e Glória do Santo Evangelho Busca em primeiro o vento de Deus E a Sua Justiça E a Sua Justiça E tudo mais Será acrescentado Aleluia, Aleluia, Aleluia Não só de pão o homem viverá Paz de toda palavra Paz de toda palavra Que procede na boca de Deus Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia E a Sua Justiça E a Sua Justiça A Sua Justiça Pós estes A Sua Justiça A Sua Justiça A Sua Justiça A Sua Justiça Elas Aparecem Na Primeira Leitura E aparecem na Terceira Leitura Do Evangelho E o Salmo 67 Entre 40 e 68 Faz com que O resumo Destes homens E destas mulheres Um resumo que aponta Para as bem-aventuranças Sobretudo a primeira Bem-aventurados Os pobres em espírito Porque deles é o reino dos Céus O que é que faz com que Alguém seja pobre Em espírito lá No entender de Jesus E o que é que faz com que Este pobre em espírito Seja Habitante ou cidadão do céu São essas duas virtudes A primeira É a humanidade Humilhar-nos sobre a poderosa A mão de Deus Para que ela nos fortaleça Porque Deus Humilha os que se exaltam E exalta os que se humilham E dentre essas pessoas Que viveram De uma forma perfeita A unidade A virtude da unidade Está em primeiro lugar Maria Quando ela diz Eis a serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a Tua Palavra E assim Maria Ela se torna a modelo De obediência A modelo Do seguimento de Cristo Maria se torna A primeira discípula Que obedeceu A Palavra do Senhor Que obedeceu em tudo E ela se coloca A disposição De uma tonalidade E já introduzindo A segunda Palavra De generosidade profunda Entrega Sem esperar Precompensa Generosidade É justamente Essa virtude Que nos coloca Numa dimensão De servir o outro Desinteressadamente O que que Jesus teria? Que proveito é que Jesus teria tirado Da sua morte Os irmãos? Qual é? O que que Jesus ganha? Ou ganhou Com a sua morte na luz? O que que Deus Pai Ganha? Com esse gesto De entregar o seu próprio filho? Generosamente Por nós Por cada um de nós O que que Deus ganha conosco? O que que Deus O que que Deus tem a ver conosco? O amor HB De Deus É um amor sem interesse O amor filia de Deus É um amor sem interesse E o amor eros De Deus É um amor sem interesse Lembre-se Lembre-se Isso Os dois fizeram isso Os dois fizeram isso Porque eles se colocaram Generosamente Ao serviço E em obediência A palavra Que Deus Que Deus E os irmãos e irmãs Jamais nos esqueçamos Que a atitude Consiste Em reconhecer Que Deus Deve brindar Deve primar Deve imperar É a Deus É a Deus É a Deus É a Deus Nós Devemos Dormar Diante de Deus Nossos joelhos E dizer Seja feita a tua vontade Assim na terra Como o mundo Porque nós queremos Somos nós Os interessados Somos nós Os maiores beneficiados ou os beneficiados da entrega do Filho de Deus por nós mas ele tornou-se homem igual a nós você e da Virgem Maria por meio do Fiat por uma das suas tu faças-se segundo a tua palavra por isso Maria intercede por nós para que nós fizemos esse dom para que nós nos entreguemos como tu te entregaste como tu te consagraste Maria como tu foste a primeira a dizer Jesus venha em mim por meio dessa palavra que acabei de ouvir por meio deste anúncio do anjo sobre mim Senhor glorificado seja o teu nome adorado seja o teu nome e Maria prorombe para nos ensinar a forma como nós devemos ser gratos e diz a minha alma agradece o Senhor Maria está dizendo meu irmão e minha irmã não seja em grata agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito na sua vida não se feche dentro de si abra-se e seja um pão que também deve ser repartido para os seus irmãos e para as suas irmãs que é justamente isso a generosidade de nos entregarmos sem esperar que alguém nos dê a mão e Jesus dá-nos essa lição nessas bodas nesse casamento que Ele foi convidado porque Ele observou que as pessoas preocupavam-se com o culpado em primeiro lugar preocupavam-se em sentar-se perto ser o mínimo de humildade ser o mínimo gesto que o outro tem direito que o outro também necessita como eu necessito eu quero me sentar na mesa eu como o outro também quero então vamos partilhar a mesa vamos partilhar a alegria a paz a felicidade e a primeira alegria já nos falava filho trabalhe com macidão para que o Senhor me abençoe para que o Senhor multiplique os dons que você generalmente recebe das suas mãos o Evangelho Jesus ao censurar a arrogância e a pedulância dos fariseus que no caso aqueles fariseus são os convivados os amigos do convidado do dono da casa ou do novo você lá depois vira-se para o novo Jesus dá um outro recado a cada um de nós primeiro numa posição de convidados leis e leitas fiéis cristãos numa posição de homens e mulheres que ouvem o convite e devem de facto participar da mesa a mesa do céu não a mesa daquilo da terra e depois volta-se para aquele que convidou quando você mesmo olha meu irmão não convide pessoas de grande porte convide dinheiro com praia amigos que os levem para o céu é uma chamada de atenção a todos nós quando você dá uma festinha quem são os que você convida quando você faz o chato do bebê quem são as pessoas que você convida quando você faz o seu aniversário quem são as pessoas que você convida quando você faz a abertura acertar o seu estabelecimento de comércio quem são as pessoas que você convida depois e lembremos-nos de que Jesus tanto fala da festa quanto fala do fim no final do mês quando a gente recebe o nosso salário quem são as pessoas beneficiárias ou devem ser beneficiárias número um do nosso salário com quem você gasta o seu salário esse salário pode ser um salário mínimo esse salário pode ser dois salários mínimos pode ser três pode ser quatro não interessa porque tanto aqueles que têm o salário bom quanto aqueles que têm o salário mal eles o conseguiram trabalhar mas já a pergunta é com quem você gasta o seu salário quem são os seus amigos e as suas amigas e Jesus dá-nos uma dica os nossos amigos e amigas devem ser os pobres olha o que a palavra diz quando tu deses algum almoço ou um jantar não convides teus amigos eu diria não mais que esse jantar é o almoço mas quando tu recebeu o seu salário é quando você receber o seu salário quando você receber aquilo pelo qual você trabalhou o mês inteiro as pessoas que devem comer desse salário são justamente os pobres os aleijados os coxos os cegos e talvez dentro da sua própria casa haja um cego talvez haja na sua casa um lebroso talvez na sua casa haja um aleijado mas você não enxerga por quê? porque justamente aquilo que a primeira aventura falava porque o orgulho ou melhor dito porque uma planta de pecado está entraizada nele e ele não compreende e essa palavra não compreender significa também não enxergar afinal de contas esse salário essa arrecadação mensal entendamos queridos irmãos e irmãs não pensemos somente no dinheiro não pensemos somente nos bens materiais mas quando você estiver numa posição de vantagem em relação ao outro em relação ao outro quando você estiver com razão quando você estiver certa que você enxerga o outro que errou o outro que está fraco inclusive a pessoa que o outro está com depressão o pessoal pensa não, não você finge nele você está se fingindo você está isso, está aquilo a pessoa está doente mas ele não quer saber que está doente não quer compreender a situação do outro e se coloca numa situação e começa a rotular começa a jogar na cara começa a chamar nome começa a dar apelido rotulos e tudo mais meu irmão e minha irmã quando você tiver saúde ajude quem está sem saúde quando você estiver errado ou errado deixe-se ajudar também criamos um clima de solidariedade um clima de fato de paz um clima de harmonia é isso que Jesus está chamando a nossa atenção é para isso que ele está chamando a nossa atenção que ninguém se eixa de insuberba de impotência de ganância aliás a primeira leitura nos falava que o mal do orgulhoso não tem elemento óbvio de Deus o mal do orgulhoso não tem elemento um orgulhoso dificilmente enxergará as necessidades dos outros um orgulhoso dificilmente conseguirá perdoar eu perdoar o Jaime por tudo que ele me fez de jeito nenhum nem olhar para a cara dele nem quero ver nem pintado e uns ainda vão longe nem por cima do meu cadáver não é verdade? pessoas falam isso é porque é orgulhoso é porque ele está se dando de grave está se estufando de impotência cada vez que você na sua casa não conseguir perdoar a sua esposa não perdoa o seu marido não perdoa o seu filho não perdoa a sua filha é porque uma planta de maldade de pecado se instalou no seu coração e na sua casa e não lhe permite enxergar as fraquezas e as debilidades do outro cada vez que você se fechar dentro de si no orgulho no egoísmo atraindo querendo tudo para si e nada para o outro é porque uma árvore de pecado se instalou no seu coração mas então Senhor quem me agradará essas filhas que estão despertadas dentro dele Paulo corresponde aquele que estará na cruz e portanto meus irmãos e minhas irmãs a carta aos hebreus já não mais em Paulo que diz tudo posso naquele que me fortalece é Jesus que me arranca a espinha porque ele passa por cima dos meus inimigos das minhas fraquezas dos meus pecados a carta aos hebreus nos diz nós que estamos aqui na igreja meus irmãos e minhas irmãs nós não nos aproximamos de uma montanha fomegante de uma voz que quebra as rochas e fende a desprode como que a montanha de Sinai não nós não nos aproximamos de um Deus terrível um Deus castigador nós nos aproximamos de um Deus misericordioso diante de um Deus não passivo diante de um Deus que incompreensivelmente falava ele se prostra diante dos nossos pés para com a toalha lavarmos os pés e dizer deem-nos um exemplo para que assim como eu fiz vocês passam uns para os outros isso significa Jesus se torna o caminho da humildade Jesus se torna o caminho da generosidade Jesus se torna o caminho que nós precisamos seguir para chegar ao céu ninguém chega ao céu se não viver a humildade e a generosidade ninguém chega ao céu se não for pela porta aquela porta aberta no peito de Jesus e por aquela porta que cada um de nós precisa passar é uma porta estrentíssima por isso que Jesus dizia esforçai-nos para entrar pela porta estreita é a porta do sacrifício é a porta da renúncia é a porta da entrega é a porta do esvaziamento do despojamento é a porta realmente que a luz do raciocínio a luz da razão não se compreende é justamente isso que incompreensivelmente nós não conseguimos ruminar que Jesus Cristo propõe como a tábua da nossa própria salvação por isso meu irmão e irmã como está que termômetro como está medida a temperatura que graus está a temperatura da tua generosidade para com os pobres os aleijados os coxos os doentes os pecadores aqueles que todos os dias se calhar dentro da sua própria casa encher o seu salvo como está a virtude da paciência na sua vida como está a virtude da caridade como está a virtude da humildade são perguntas que só você pode responder são perguntas que só você pode trabalhar dentro do seu próprio coração e no silêncio da sua alma e da sua vida leva a sua mão dentro e clica um pouquinho a sua cabeça do jeito que você está eu quero que você saiba meu irmão e minha irmã que você não se pertence a você mesmo você não se pertence a você mesmo e nem tudo que você tem é seu não pensem que a soberba a premonência a ganácia o orgulho vai lhe pegar para algum lado vai construir na sua casa não não pensem que a vaidade vai edificar não não pensem que o espírito de grandeza te levará a algum lugar não te levará para lá para nenhum Senhor antes pelo contrário só provoca a sua arruina porque tudo isso são frutos do orgulho desta árvore que está plantada a árvore do pecado está plantada e enraizada dentro do seu próprio coração dentro do próprio meu coração por isso eu preciso que o Senhor venha neste momento com a sua mão poderosa a sua mão de arquitetura para trabalhar o terreno do meu coração deixe-se trabalhar o Senhor está me movendo todos os obstáculos todas as pedras do seu coração neste momento para que você volte à consciência o Senhor está restaurando neste momento a sua casa está restaurando a sua casa interior está passando na sua consciência no seu pensamento no seu coração meu irmão e minha irmã o Senhor está mexendo com tudo o que é ser para que você entome a consciência de que nós precisamos nos levar dentro da poderosa mão de Deus a gente está passando agora neste momento pelos seus olhos está tocando os seus olhos esses olhos que não lhe permitem enxergar as necessidades do seu irmão e da sua irmã as necessidades dos gritos dependendo do seu corpo daquelas pessoas que vêm e bater a sua porta e essas pessoas como falamos há pouco podem ser a sua esposa podem ser o seu esposo podem ser o seu filho pode ser a sua filha que clava pelo socorro mas por causa esta árvore da maldade você não consegue enxergar perto e abraçar e dizer minha esposa eu te desculpo meu esposo tudo vai ficar bem eu te perdoo e apoio e te abraço o Senhor vamos colocar tudo isso nas mãos do Senhor que a sua medicina nos cura que a sua medicina nos traje de ordem nos faça uma família amoriosa uma família carinhosa uma família de fato que vive na humildade e na simplicidade o amor generoso o amor doação o amor entrega um amor sem esperar recompensa Senhor trabalha assim nos meus olhos trabalha os meus ouvidos para que eu não como o filtro funcionando eu não ouça as palavras que destroem o nosso casamento o nosso lar a nossa família a nossa oportunidade Senhor dá-me ouvidos afinados para enxergar só coisas boas e se houver coisas ruins que eu transforme em graças transforme energia em força que me ajudem a trabalhar e a cuidar no amor generoso os defeitos as falhas e as fraquezas deste irmão e deste irmão Senhor por favor que as minhas mãos não sejam mãos instrumentalizadas para macular a Sagrada Família para macular a amizade para macular aquilo que o Senhor criou e como uma bênção sempre vós estendeis a vossa mão da minha graça para que esta minha mão seja um canal de graça imenso seja um canal que providencie e proporcione sustento comida para aquelas pessoas com quem eu me encontrar todos os dias da minha vida Senhor que essas mãos ao trabalharem todos os meses possam proporcionar não só comida material mas sobretudo comida espiritual para mim e para nós da minha casa vós mesmo lhes seste Senhor que com o vinho de Deus pudéssemos comprar amigos que nos veem para o céu por isso Senhor a Ti eu te entrego por isso Senhor há Ti eu mesmo diante de Deus mas parado convicto de que tudo é vosso nada é meu tudo que eu sou tudo que eu tenho tudo que eu consigo possuir tudo é vosso Senhor mas muitas vezes o orgulho toma conta da minha alma da minha vida do meu espírito do meu coração da minha família e da minha casa pior da minha igreja por isso Senhor dá-me a oportunidade de voltar às origens dá-me a graça de ser um homem novo e uma mulher nova convido a vocês a se colocar no pé e a dizer Senhor Jesus eu quero ser uma mulher nova eu quero ser uma mulher nova mas muitas vezes as fraquezas humanas me tornam um homem e uma mulher que se afasta de nós tudo é de paz podemos cantar essa música que nos ajuda a pensar e a refletir um pouquinho sobre a nossa casa sobre a nossa vida sobre a nossa conduta nos nossos relacionamentos e voltemos para a casa voltemos para a nossa família porque a sua casa a sua família é o lugar onde você se pode e se santificar e com a sua santificação e santidade você santificará toda a sua família eu pensei que um dia eu perdi por mim mesmo eu pensei que as coisas no mundo não iriam me levar o orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devrasou o meu viver fui embora disse ao pai e dali o que é meu da minha parte que me cabe da herança fui pro mundo casa em tudo e explosão do pecado e hoje sei que nada é medo tudo é no par tudo é no par toda a honra e toda a glória é dele a vitória alcançada em minha vida tudo é no par se sobrar me enganou vindo a sol de meu ser e cura por amor tudo é no par toda a honra e outra glória é dele a glória alcançada em minha vida tudo é no par se sobrar me enganou vindo a sol de meu ser e cura cura o Senhor que cura por amor diga amém amém meu Deus está muito franquilho né o Senhor que cura por amor eu não posso ter essa cura hoje eu tenho certeza de que hoje você não é mais o mesmo você vai sair dessa igreja diferente do jeito que você entrou amém amém ele te curou dê uma salva de palmas eu não posso agora de renovar a sua fé ele fez a parte dele curando você e em você a sua família agora você precisa dizer Senhor eu creio em ti Senhor creio em Deus Pai todo poderoso criador com o seu céu e a terra creio em Cristo seu e o nosso Senhor que for como se liga do meu tipo de Jesus nasceu na vida de Deus pode ser suposto por nós pode você ficará pode ser tentado perecer a noção por nós creio o Senhor que se liga sobre nossas eras está semelhante que ele pode o pai e o outro Jesus como deve desligar os que nos nós Criado em Jesus Cristo Santo, na Santa Virgem de Honraba, na Tua Mãe dos Santos, na Rua de São José, na Mãe dos Santos e na Tua 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 Mãe dos Santos. Apresentemos ao nosso Deus as nossas intenções para que realmente não sejamos curados das montilhas e arranque dentro de nós essa árvore do pecado que tem como um tronco grande o orgulho e que tem como frutos os pecados, os sete pecados capitais. A cada uma das intenções, respondamos conforme está a nossa folhinha da Santarista. Jesus, vamos ser humilde, ensinado a Vossa Associação. Ajudar, Senhor, a Igreja e a Vossa Esposa a ser exemplo, a ser para o mundo exemplo de serviço humilde, e de doação irrestrível, nós vos encolhamos. Jesus, vamos ser humilde, ensinarem o vosso amor. Inspirar as autoridades a assumir como prioridade o atendimento digno e respeitoso aos mais fragilizados da sociedade, nós vos encolhamos. Jesus, vamos ser humilde, ensinarem o vosso amor. Como latiânimo e coragem, os últimos, e confortar-nos com a alegria de serem os primeiros convidados ao banquete do reino, nós vos encolhamos. Jesus, vamos ser humilde, ensinarem o vosso amor. Livrar-nos do espírito de rivalidade e competição e considero sempre reconhecer em cada pessoa um irmão e irmã, a serem servidos com amor. Jesus, vamos ser humilde, ensinarem o vosso amor. Jesus, vamos ser humilde, ensinarem o vosso amor. Amém. 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 O que temos é não colocar Mas neste povo Nós queremos 11 irmãos combatirar Sabemos que é difícil Os bens combatirar Mas com a Tua graça Senhor, queremos dar Sabe, Senhor O que temos é tão colocar Mas neste povo Nós queremos 11 irmãos combatirar Sabe, Senhor O que temos é não colocar Mas neste povo Nós queremos 11 irmãos Orar em mãos e mostrem que o nosso sacrifício seja sempre por Deus Todo-Poderoso Desejamos ao Senhor Nós vamos nesse sacrifício Para a nossa vida Nosso nome Para o nosso tempo E de todas as santas igrejas Ó Deus, o sacrifício que vamos oferecer Nos traga sempre a graça da salvação E vosso poder Dê-lo a plenitude que realizamos Nesta liturgia Pro Cristo nosso, Senhor Amém O Senhor esteja no vosso Nós somos ao alto Nós somos ao alto Deus graças ao Senhor nosso Deus É nosso que é ele e a nossa salvação A verdade é justo e necessário É nosso poder e salvação Dar-nos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus inteiro, Deus poderoso Vós criaste os universos E dispuseste os dias e as estações Formaste-os o homem a mulher A vossa imagem e a ele Subreteste toda a criação Libertaste-os os filhos do pecado E lhe deixaste o poder de nos louvar Por Cristo nosso Senhor Unidos à unidão dos anjos de todos os santos Proclamamos a vossa bondade Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória O Santo é mais a luz Bendito que ele tem a mão de você Senhor O Santo é mais a luz A verdade é o Pai Você é o Santo e fonte de toda a santidade Santificai e poste estas ofrendas A nossa obrigada do vosso Espírito A vida que se tome para nós O corpo e o Santo de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Santificai e poste de toda a santidade Em um ponto do fim da ceia Tomou o Pai e as suas mãos Deu graça e ornamentos E o deram a seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é um cálice Para o meu Santo O Santo e da nova interna aliança Que será declamado por todos E por todos Para a função dos pecados Fazer isto em memória Eis o mistério da fé Amém Seja o Senhor da vossa morte E pelo amor de Deus A vossa ressurreição E índice-se com Deus Cebrando o povo de memória Da morte e da resumição Do vosso Filho Nós nos oferecemos ao Pai O povo da vida e o ato da salvação Nos agradecemos Porque nos tornaste dignos De estar aqui na vossa presença E nos servir E nós nos suplicamos Que o participado do povo E Santo de Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Do seu corpo Fazer isto em nós A sua boca e a sua espécie Lembrai-nos Pai da vossa igreja Que se faz presente Para o mundo inteiro Que ela cresça na caridade Com o Papa Francisco Nosso bispo João Francisco E todos os ministros Do vosso povo Lembrai-nos Pai Lembrai-nos Pai Lembrai-nos Pai Os nossos filhos e filhas Édre de Oliveira Medeiros Laudecí Fernandes Pogaça Paulo Roberto de Cristão Marlene Maria Tristão Maria de Louro de Jeremias Maria Salete de Oliveira Medeiros Genécio Medeiros Tursita Medeiros Custolha Maria Medeiros Maria da Graça Rocha Itamar de Oliveira Querido Mauquino, Pedro de Medeiros José Cristin de Medeiros Alfredo Norberto Santana Dilma Leandro da Rocha Ivonir Quilof de Souza Que chamaste deste mundo a vossa presença Concederes que, tendo participado da morte de Cristo e o batismo Participe em qualquer momento da sua mensureza Lembre-se também os outros, nossos irmãos e irmãs Morando nas praças da Ressurreição E de todos que partilham desta vida Há polismo da voz na luz da nossa face Lembre-nos ao Pai dos nossos filhos Pela saúde de Cecília, Estenita, Santos Lopes Em ação de graças por todos os nossos patrocinadores Dando vista para o que alça um peito apóstolo Que hoje será distribuída para todos nós Lembre-nos de rezar pelas crianças da nossa comunidade Pelos jovens, pelos adolescentes De modo especial aos usuários de drogas E aquelas pessoas que estão envolvidas Em problemas e conflitos familiares E não são Enfim, não nos pedimos de dignidade de todos nós Dá-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria Mateus São José, seu esposo Com os santos apóstolos São Pedro e São Paulo E todos que neste mundo nos serviram O fim deus louvados e glorificados Por Jesus Cristo, o vosso Filho Com o vosso Filho São Paulo e Filho E o vosso Filho E o vosso Filho Por Cristo, com o Cristo e em Cristo A vós, Deus Pai Todo-Poderoso Em nome dado e no Espírito Santo Toda a honra e toda a glória É agora e para sempre Amém Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Prezemos como Jesus nos ensinou Pai nosso Pai do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso Filho Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ou por nós que cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Perdoa-nos de extensão e de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pecados de todos os males Oh Pai, da-nos hoje a vossa paz Ajuda-nos para a vossa misericórdia Sejamos sempre vivos do pecado De toda a perturbação Enquanto vida a esperança Aguardamos a vida de Cristo Nosso Salvador Vosso é o reino O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Que disseste aos vossos apóstolos Deixe-nos a paz Dou-vos a minha paz Não lhes aos nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-nos ao Senhor Segundo o vosso desejo A paz e a humildade Vosso é o Senhor Deus Com o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre com vós Com o amor de Cristo Nosso mundo Com o bem de Deus Que dirá-nos o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirá-nos o pecado do mundo Vem de piedade de nós Cordeiro de Deus Que dirá-nos o pecado do mundo Dá-nos a paz Feliz eis os convidados Para a ceia do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou o Tiro E nem feliz E nem amado Mas nem sempre Amado e nem sempre Salvo Amém 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 Onde vês anunciar A palavra que traz A clareza da fé Onde a ofensa e glória Que eu leio perdão Onde houver a discórdia Que eu leio a união Viva a paz Onde houver o Senhor Que eu leio a verdade E o dia em tua luz Onde me importar desespero E eu leio a esperança Onde o nome Jesus Onde a ofensa e glória Que eu leio perdão Onde houver a discórdia Que eu leio a união E tua paz Onde me importar com o irmão A chorar de tristeza Onde a ofensa e glória Que eu leio a união Que eu leio a união Que eu leio a união Onde houver a discórdia Que eu leio a união E tua paz Onde a ofensa e glória Que eu leio a união Onde houver a discórdia Onde a ofensa e glória Que eu leio a união E tua paz Oremos Restaurados A vossa mesa Pelo bom da vida Nós nos pedimos, oh Deus Que este alimento da caridade Fortifique os nossos corações E nos leve a vos servir Em nossos irmãos e irmãs Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Podemos sentar um pouquinho Para vos recadinhos Boa noite a todos Tenho um convite bem especial Para fazer para todos Mas especialmente Para a Juventude Creio que aqui Todo mundo conhece Algum jovem Porque dia 15 A unidade da Cabeçuda Junto com a Arca da Aliança E com as Santas Missões O que está fazendo O grande encontro É um jovem missionário Que vai ser feito Aqui no salão É o dia inteiro Começa às oito e meia Da manhã E vai até o comecinho da tarde Encerrando com a Santa Missa Dia 15 de setembro Com valor de inscrição Cinco reais Onde vai dar direito A alimentação Almoço Cafezinho Enfim Então fique com o convite Você que conhece Algum jovem Que vai ser um dia bem especial Vai vir um grupo missionário jovem Lá de Juventude Da comunidade Da Arca da Aliança E vai ser um dia bem especial Então convide Convide Seus filhos Parentes Toda juventude Aqui da Cabeçuda Está convidada Amém? Obrigada Contando sequência aos avisos Que queremos convidar a todas as pessoas para amanhã às 14 horas de reunião da Pastora da Saúde Pedimos a presença de todas as pessoas Missionários, missionárias das comunidades E você que está aqui na igreja Provavelmente estará também com o nosso coordenador Paroquial Pastoral Conselho de Pastoral Conselho de Pastoral Conselho da Aécia Com o tema Cultivo de Plantas Medicinais Então de repente você tem um vaso em casa Todo pra já Uma plantinha Para sempre ter um vaso Medicinal Com vaso Com uma caneca Com o alto Vem aprender Saber como tu faz paz Amém? Isso É Chamaria então O senhor João Marenga Frente pra frente por favor Senhor João Marenga Senhor José Alinto Senhor Claudinho Inicípio Pocal Senhor Brás Por favor Senhor Jair Senhor João Marenga Senhor João Batista Costóvio Senhor Dinarte Cadê essa minha parte? Mata Nascendo Que vamos estar hoje O Sr. Eugênio José Moréia, o Sr. José Damián, o Sr. Edo Gonçalves Varejos, o Sr. Laura E o Sr. Edo Gonçalves, o Sr. Edo Gonçalves, o Sr. Edo Gonçalves Varejos. da nossa igreja matriz com essa Santa Missa eles tomam posse nessa comissão de obras que vai desempenhar um duplo papel como comissão de obras ele não tem prazo de validade presumimos que só a coordenação pode mudar depois de três anos e a coordenação como comissão de obras ela é coordenada pelo senhor João Marei que está aqui e o vice-coordenador é o senhor José Milton o secretário é o senhor Claudinho e o vice-secretário é o senhor Braz o tesoureiro é o mesmo tesoureiro da paróquia tesoureiro da paróquia tesoureiro do CPC e tesoureiro dessa comissão é o senhor Jair e colocarmos um vice-tesoureiro o senhor João Batista o senhor João Batista custou como coordenação do CPC e do CPP não tem vice-tesoureiro mas com comissão de obras essa comissão vai ter que ter um tesoureiro esta comissão ela não é uma comissão fora do CPC ela faz parte do CPC tá tudo toda toda a programação do CPC é como se eles fossem o braço do CPC para desenvolver as ações patrimoniais ou seja garantir a segurança e o conforto do nosso patrimônio a preservação do nosso patrimônio que são as nossas estruturas os nossos dois salões este salão ao lado e o de frente a nossa igreja o centro de CAC a casa paroquial que são os patrimônios que são o patrimônio da nossa igreja na triste então do alavate a gente se levanta aos olhos há quatro semanas essa alavate estava apagada há quatro semanas ou mais então já não vai ser mais já não pode ser o padre subindo na escada são eles que tem que e não é o único coordenador do CPC que vai subir na escada e qualquer coisa que haja a fazer eles estarão aqui para fazer isso é só antecipadamente falar com eles ou que descobrir vir alguma coisa que precisa na igreja para fazer o que esses homens vão fazer e há essa comissão de obras nessa responsabilidade também de deselar por exemplo o presente da rua vamos fazer o presente são vocês que vão ter que se ajudar claro não são vocês sozinhos mas é o CPC na reunião do CPC o coordenador da comissão de obras precisará se fazer presente aliás alguns de vocês já fazem parte do CPC da coordenação do CPC então é mais um acréscimo que se nos dá para que juntos então devemos apontar a nossa mantenhamos segura o nosso patrimônio e para não multiplicar entre as necessidades como dizem os latinos os velhos essa comissão de obras também a partir de hoje ela assume a presidência da associação a nossa associação beneficente de Cabo Sul eu conversei com eles caramba pessoalmente e então minimamente ficou se vocês comunidades aceitam porque nós precisamos da associação ou seja a associação não existe só que ela já está caduca já está vencida porque a diretoria da associação ela tem a validade de dois anos passados os dois anos sem uma assembleia geral sem uma reunião y-so facto essa associação deixa de existir porque segundo o estatuto são dois anos de validade da diretoria da associação então a partir de hoje para frente se vocês comunidade aceitam e concordam com a minha opinião em escolher esses jovens que estão aqui na frente como também aqueles que vão gerir a gestão da associação por dois anos eu então determinaria o seguinte como presidente dessa associação eu paro sempre dentro da igreja o presidente é o padre e o padre escolheu como vice-presidente dessa associação a dama selva deve ver aqui está ali o tesoureiro é justamente o Jaime que está aqui já o vice-tesoureiro é o senhor João Batista que está aqui o senhor João Batista está aqui o secretário é o senhor Claudino que é o Paulo que está aqui o vice-secretário é o senhor Braz que também está aqui e os demais membros que estão aqui fazem parte do conselho fiscal qual é o trabalho do conselho fiscal refiscalizar as obras da associação não da comissão de obras são coisas diferentes por exemplo a associação segundo o estatuto ela precisa promover ações externas através de projetos de apreciação de fundos só que esses fundos que estão agregados pela associação eles precisam ser bem administrados bem geridos saber onde vão os recursos que a associação arrecada de fora fazer a prestação de contas o que se comprou o que não se comprou e por que se comprou quais são as necessidades não o conselho fiscal sempre para isso não sei se vocês concordam que nós dentro temos a associação beneficente de cabaçuda até porque nós temos muitas coisas por fazer e essa associação beneficente de cabaçuda se ela estiver bem organizada bem estruturada e começar a andar com as suas pelas pernas vai ser uma grande valia para subsidiar as despesas por exemplo da associação da nossa conferência de São Vicente de Paulo na aquisição por exemplo de cestas básicas na aquisição para o senhor que se descubra uma família cuja casa precisa ser restaurada não digo agora qual mas nós vicentivos visitamos algumas casas e nós notamos que existem algumas casas que precisam de uma mão porque a família é pobre e carente então a associação beneficente de cabaçuda justamente tem como encargo também essa responsabilidade porque para o trabalho caritativo a filantropia toda e qualquer associação ela deve avisar a filantropia o trabalho fazendo bem eu acordo o amor viria que nós ouvimos no evangelho e o amor então vocês concordam que essa diretoria assuma também a presidência da associação essas palavras significavam o assentimento ou a aceitação e a partir de hoje vocês queridos vamos então nós vamos trabalhar e cabe a secretaria fazer a provocação da reunião em funcionar ser como presidente da associação vice-presidente dito desta forma a gente dá o ensinado essa cerimônia e também já a tomada de posse da associação que será o ensinado em ata e esta ata será justamente reconhecida em cartório para com esta ata e o estatuto irmos até a receita federal a fim de fazermos então a alteração ou a protocolação dessa nova periferia da associação louvado seja nosso senhor jesus cristo lembramos que a semana que vem no domingo que vem será a missa da oferenda do dízimo então nós passaremos dois balancetes o balancete do mês de julho e o balancete do mês de agosto que terminou nos colocamos de bem para a bênção final o senhor esteja convosco e santo e santo abençoe-nos o Deus todo poderoso para filho e espírito santo amém então nós ouvimos o evangelho a primeira leitura é do senhor na segunda leitura a porta de entrada para o leito dos erros ela é necessariamente exigente e precisa minimá-la por meio passemos por ela vivendo as duas virtudes a humildade e as generosidades vamos em paz que o senhor nos acompanha graças a Deus o senhor o senhor toma-me a vida nova antes que a espera os gastos que amamos em mim estou exposto ao que queiras não importa o que seja o senhor ou não os gastos que amamos em mim leva-me Música 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 Música